Eu e Júlio aqui, ó. É isso? É. Mas meu Deus que muda a história Já preparou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente, Alex, o crente! O crente quando chora o Senhor responde A oração do crente estremece o monte E quando ele chora? E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor! Tem um grande valor a lágrima do crente O crente quando ora O crente quando ora o Senhor responde A oração do crente estremece o monte E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor! É! Tem um grande valor a lágrima do crente Eu acho que deu, não deu, Alex? Deu, deu demais! Tem uma palma aí, tem uma palma aí, tem uma palma? Tem, tem, tem palma aqui em algum lugar Mas eu tô fazendo também um vídeo Falta a mão, gente Falta a mão, falta a mão Falta a mão Falta a mão, falta a mão